Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Marissa e hoje eu estou trazendo aqui mais um videozinho de Toca Life World Nesse video de hoje, como vocês estão vendo aqui, a casa não tá aqui, né? Mas, a minha casa, né? Mas eu vou fazê-la de um jeito diferente Nesse video, que nem eu falei, a gente vai transformar a nossa casa numa cafeteria Então é isso que a gente vai precisar fazer Eu vou mostrar todos os itens que vocês vão precisar, né? Todos os itens mesmos Então, bora lá Primeiro, a gente vai ter que escolher um lugar que a gente pode construir a nossa casa A gente tem essas duas partes Mas eu acho que... Mas eu acho que seria melhor, acho que a gente vai deixar a nossa casa aqui no meio do campo, acho que não Acho que aqui no meio, uma cafeteria assim na cidade Eu acho que pode ser então aqui Então a gente vai construir a casa Eu vou explicar o seguinte, eu também vou mostrar pra vocês os itens que a gente vai precisar, mas vai ser bastante mesmo Mas primeiro, vamos pela mobília pra depois os itens, né? É só esperar essa página carregar, não sei nem pra que que eu tô mostrando isso daqui, né? Mas não era pra mostrar Mas a próxima muda, é porque eu sei que demora, né? Eu tenho que ficar apertando o relógio Aí, então vamos começar então Primeiro, a gente vai vir aqui na parte da mobília, né? Modo de mobília E a gente vai tirar todas essas mobílias que... Eu acho que seria... Eu tô falando muito... Tô falando muito essa palavra aí, deixa eu ver Vou mudar pra... Coisas... Ah, sei lá, já tirei todos os itens que tinha aqui Então vamos começar primeiro A cor, eu pensei em mudar o chão E essa cor é... Vamos começar assim o seguinte Eu quero que seja uma... Cafeteria bem simplesinha aqui Vamos... Vamos... Vai ser uma cafeteria pequena pra quem quiser fazer Então vamos começar Eu vou primeiro aqui... Eu vou pegar aqui uma cor de marrom Acho que pode ser essa daqui, mais ou menos Essa daqui vai combinar perfeitamente com o chão Então vai ser dessa cor de marrom Ou eu posso... Ah, eu acho que essa aqui é melhor Vamos colocar essa cor então Então vamos começar Aqui já por primeiro Eu quero colocar umas mesas Eu vou primeiro... Eu também quero mostrar fazendo a casa O restaurante que eu já consegui fazer aqui no Toca Life Mas eu ainda não mostrei pra vocês Foi antes de eu começar aqui o meu canal Que eu fiz o meu primeiro restaurante Usando essa caixa, né? Não caixa Não caixa Vamos começar aqui então Aqui eu vou colocar duas prateleiras, né? Se eu tiver... Eu acho que não vai ter espaço pra colocar três Então eu vou colocar apenas duas Então aqui vai ter duas prateleiras Eu vou colocar essa daqui um pouquinho mais pra cá Aí, né? Embaixo das prateleiras eu vou tentar colocar essas mesas aqui Vamos ver quantas mesas vai dar pra colocar dessas Deu pra colocar umas duas mesas E se for preciso eu coloco aqui Deixa eu ver É, dá pra colocar umas duas mesas Aí pra essas duas mesas a gente coloca aqui Alguns ban... Banquinhos, né? Vamos colocar esses aqui Porque se fosse aquela outra mesa Aqui daí só daria pra colocar uma Então eu vou colocar essa daqui Que vai dar mais Aqui vamos colocar aqui Quatro banquinhos Né? Aqui Aqui Assim Vai ficar assim Só que eu acho que eu vou distanciar esses dois aqui Vai ter uma distância a mais Porque ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que você nem conhece Aí vai ficar assim Aqui eu não vou colocar nada Porque nessa cafeteria Eu vou pegar os itens Eu vou explicar o que que vocês vão precisar aqui Então a gente vai só arrumar uma coisinha aqui Que eu fiz de errado Tá, voltei O que eu ajustei aqui Eu ajustei só a câmera aqui Pra vocês verem aqui melhor, né? Daí tá assim Aí, né? Vai ficar assim Agora vamos para a parte das luzes Eu vou colocar Eu acho que Que nem aquele jeito que eu fiz Estilo no banheiro Pra quem viu O primeiro jeito que eu fiz A minha casa, né? Não o segundo lá Que eu reformei direito Aí eu vou deixar assim Pra ficar também mais aconchegante Eu quero colocar umas plantas Aqui ao redor, né? Então acho que eu vou colocar Essa daqui Eu vou colocar um pouquinho mais alto Assim ela vai estar boa Aqui eu vou fazer a mesma coisa Pra não atrapalhar Para as pessoas conseguirem Pegar ali E vamos começar aqui então Eu também, né? Aí assim vai ficar o jeito Dessa cafeteria Que vai estar assim Aqui eu vou fazer A parte do caixa, né? Só que eu já volto aqui Com vocês, galera Pra eu continuar aqui A cafeteria Tá, galera Eu voltei aqui Pra gente fazer a parte da Como é que fala? Do caixa, né? Então bora começar aqui então E... Deixa eu ver O que a gente vai fazer então Pro caixa Eu pensei que fosse o seguinte Vou fazer a mesma coisa aqui Na parte da cafeteria Nessa aqui, né? Só que eu vou usar aqui Pra colocar os pratos Como aqui vai ter bastante prato Desse lado aqui Eu quero colocar bastante prato Porque aqui já vai dar pra caber Dois... Duas colunas de prato Aqui eu vou colocar a parte do caixa Pra quando você... Depois você terminar de comer E sem pagar, né? Ou pedir... Ah, não É do caixa, né? Porque daí você pode falar pra ele O que você quer Eu quero colocar essa cadeira aqui Deixa eu ver Vamos primeiro testar O jeito da cadeira O caixa aqui Eu conheço uma ótima pessoa Que pode ser o caixa, né? É simplesmente O caixa É, ficou perfeito Desse jeito que ele ficou Então tá de boa Eu quero testar já com ele Como que ficou os bancos Pelo visto tá bom então Então ele já vai começar a trabalhar aqui Então aqui vai ficar a parte da mesa Então desse jeito aqui já tá bom, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá E eu vou colocar outra dessa prateleira aqui, né? Pra também ter mais algumas coisinhas Ah, como sobrou espacito Eu vou colocar um pouquinho mais... Um pouquinho separado, assim Deixa eu ver aqui Assim, ó Vai tá bom Aí aqui eu também vou colocar um tapete, né? Pra combinar também Ah, eu já tava até esquecido Vou colocar o tapete pra ficar mais aconchegante A cafeteria Aqui eu também acho que eu vou fazer a mesma coisa Eu vou colocar aqui, né? E essa aqui vai ser aquela parte do... E vamos ir pela luz, né? Agora a gente vai ver a luz É pra ter bastante espaço Se esse negócio não tiver Eu já não sei Porque o nosso objetivo é transformar Essa casa numa cafeteria E ter vários elogios Das pessoas aqui do Takalife Aí assim Pra aconchegar Pra também ficar mais bonito Eu vou colocar Umas plantas aqui Do lado das luzes Assim, ó Pode ser aí As luzes eu trago um pouquinho mais pra cá Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não Vou ter que aumentar essa parte aqui Essa aqui Mais pra cá Assim É desse jeito que é pra ficar E tá pronto aqui Agora Essa parte aqui Vai ser outro lugar Onde vai ter mais mesas Aqui pra cafeteria Né? Que aqui eu quero colocar Umas sacolas aqui Aqui eu quero colocar Um lugar cheio de Lancho, né? De coisa que as pessoas Podem comprar Então E eu também vou colocar Mais mesas Não, acho que esse lugar Que eu falei de comprar Vai ser aqui Ah, eu queria Se pudesse pegar Aquele rádio Que tem na padaria Aqui eu quero aconchegar Pra colocar também Umas prateleiras Esse rádio aqui Como não vai precisar Aqui eu quero colocar A cozinha Olha o tamanho Que fica esse negócio Quando você coloca tudo isso Gente, vai ficar uma maravilha Essa cafeteria Que com certeza Eu não queria vir aqui Se vocês querem vir Nessa cafeteria Já deixa o like aí Se inscreve no canal E se der pra vocês comentar Comenta aí nesse vídeo Se vocês querem participar Dessa cafeteria ou não Tá, agora aqui Como aqui vai ser a cozinha Né? Eu vou querer também Colocar uma mesa, né? Eu vou colocar Essa mesa aqui Eu vou Não, acho que eu vou colocar Esse crédito mudo aqui Pra ser uma mesa Eu sou acostumada A usar esse crédito mudo Como uma mesa Porque você também tem Esse espaço Pra colocar coisa aqui E aqui Então aqui Eu vou usar Pra ter os itens Que vai precisar Pra cozinhar Que vai ser uma mesa, né? Eu também Eu acho que eu vou deixar ele aqui Aí aqui vai ficar o fogão Né? A pia e o fogão Aqui pode ser E aqui vai estar Todos os itens Que vai precisar Pra fazer, né? E aqui nesse espaço Eu vou deixar um espaço vazio Pra também ter espaço Pra pessoa poder sair, né? Tem aqui E aqui Pra poder sair Aqui Né? Como se fosse Aqui eu vou deixar Como se fosse outra porta Desse negócio Só que como não mostra a porta Né? É a casa grátis Aí ela não mostra a porta Aqui então vai ter duas entradas Aquela lá do começo A daqui, né? Finge que isso aqui é uma porta Mas é uma janela Tipo aqui E A outra aqui Que é entrada pra cozinheira, né? Então vamos começar aqui então É... Deixa eu ver Que mais a gente vai precisar Ah, então eu acho que aqui Ah, tava esquecido até da iluminação Não, acho que eu vou até trocar aqui Aqui pode ser mesmo Um lugar pra pessoa comprar Então aqui vai ser o caixa mesmo Alguns itens, né? Bastante itens vai ter Então eu vou colocar aqui a ca... É... Aqui vai ser um lugarzinho Pra pessoa também poder comprar Algumas coisas, né? Porque pra ela pagar Ela vai pagar aqui Vai ser uma cafeteria Que também vai ter outros lanches Aqui pra também Eu acho que aqui também vai ser Outro lugar Pra as pessoas poderem comer Então aqui eu vou colocar Outras quatro mesas aqui Porque aqui é pra dar quatro Aí de banco eu vou colocar três bancos aqui Deixa eu pegar aqui Aí, aqui só deu duas Eu vou ver se dá pra colocar Porque se não der Eu acho que vai piorar Nessa parte aqui O de espaço Ó, até que dá O único problema Que só vai dar pra colocar Dois bancos Por causa do... Se der pra colocar Mais um banco aqui Aí eu tento colocar Ou se eu trazer um pouquinho Mais perto aqui Deixa eu tentar É, pelo menos não dá certo Não Então vai ter que ter Só dois bancos Aqui mesmo Pra cafeteria Depois quero mostrar Um vídeo, né? Fazendo o restaurante O primeiro restaurante Que eu consegui fazer Usando essa casa aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que faz Se vocês acharem Esse restaurante Também bonito Eu também vou mostrar Como que eu transformei Essa casa Numa festa De festa julina Né? Eu vou mostrar Tem como você... Cara, tem várias coisas Que você consegue fazer Eu vou mostrar Todas elas As que eu já fiz Antes de começar esse canal Eu prometo pra vocês E aqui, como eu falei Vai ser A cozinha Mas então, galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueça De se inscrever no canal E até a próxima, galera E... Foi!